No Brasil a gente ouve falar demais em trabalhos de magia, né? Uma pessoa fez um trabalho para outra, ou alguém fez um trabalho para que algo acontecesse, e coisas assim. Eu tenho bastante curiosidade a esse respeito, tenho até os meus pensamentos a respeito, mas hoje eu quero compartilhar com você uma coisa que eu li num livro e que eu gostei muito a esse respeito. Há algum tempo atrás, eu comecei a estudar um livro do Dr. Joe Dispenza, chamado em português, Você é o Placebo, que é um livro a respeito de como a gente faz para curar a si mesmo, usando pensamentos, o mindset, o poder da sua mente. Muito interessante o livro, super recomendo, e tem uma parte do livro, mais para o início, assim, antes da metade, onde ele conta sobre uma doença de um homem. E eu quero contar essa história para você, porque é muito interessante e tem a ver com essa história de trabalhos de feitiçaria, de magia. Então a história conta que havia um casal nos Estados Unidos, num lugar, assim, bastante remoto, num lugar simples, no sul dos Estados Unidos. E o homem deste casal, já com certa idade, ficou muito doente. E ele foi definhando, foi perdendo peso, perdeu aproximadamente 25 quilos, e depois de muito relutar, a esposa resolveu conduzi-lo até o hospital local. E quando chegou lá no hospital, devido às condições do homem, o médico olhou aquilo e falou, deve ser tuberculose ou mesmo câncer, porque ele está muito mal. E aí fez todos os testes, não deu nada. E fez de novo todos os testes, e de novo todos os testes, e não deu nada. E o médico não sabia mais o que fazer, colocou o homem por alimentação através de sonda, e mesmo essa alimentação através de sonda, o paciente não suportava e vomitava até essa alimentação. E continuava perdendo peso, continuava definhando, estava realmente à beira da morte. E nesse estado, a esposa dele resolveu conversar com o médico. Chamou o médico num cantinho e falou assim, vou contar para o senhor o que que de fato aconteceu. E ela contou que o marido teve uma discussão com a pessoa ali da região deles que praticava voodoo, um tipo de magia, trabalhos de magia. E nessa discussão, o praticante de voodoo ameaçou, disse que ia fazer um trabalho, que ia matar aquele homem que ele iria definhar, e falou um monte, E foi essa a história, e desde então, o homem de fato começou a definhar, a perder peso. Bom, diante disso tudo, o médico ouviu a história, olhou a situação do paciente, e falou, não tenho nada a perder, vou ver o que eu posso fazer. E daí o médico chegou para o paciente e falou assim, ó, Sua esposa acabou me contando o que aconteceu, e eu resolvi ver o que eu podia fazer pelo senhor, fui até a tua cidade, e tive uma conversa muito séria com o tal praticante de voodoo. E a princípio ele não quis me contar o que ele fez, mas eu forcei, e eu coloquei ele num enquadramento assim, e ele acabou me contando. E deu todos os detalhes de como tinha sido feita a magia. E o médico contou tudo isso para o paciente, sendo que era algo inventado, não tinha acontecido. Então, o paciente ficou assim, ouviu tudo aquilo, e o médico disse, senhor, fique tranquilo, porque eu já entendi o que aconteceu. Parece que dentro do seu abdômen existem cinco ovos de lagartixa. Existiram cinco ovos de lagartixa. Eu vou examinar. E daí, foi feito lá o exame, e o médico disse, então, desses cinco ovos de lagartixa, um deles apenas eclodiu, e a lagartixa sobreviveu, e essa lagartixa está te correndo por dentro, está te comendo vivo por dentro, e é por isso que o senhor está desse jeito. O paciente ficou assim, espantado, e acreditou na história, e o médico falou, mas eu sei como resolver essa situação. Senhor, fique tranquilo, que eu vou resolver essa situação. E o médico arrumou uma seringa enorme, e dentro da seringa contou que tinha colocado uma substância que iria matar a tal da lagartixa, e ele ia ficar bem. Na verdade, dentro da seringa, havia uma medicação que induziu o vômito. Então, foi colocado lá na veia do paciente, essa medicação, o médico saiu dali, aguardou um pouco, e logo depois o paciente começou, né, a ter todas aquelas contrações de vômito, e ele tinha ali um saco, onde ele devia vomitar, um saco totalmente preto. E o paciente ficou ali, né, colocando sei lá o que para fora, por um tempo, e quando o médico percebeu que já tinha dado o tempo, ele voltou ali e falou, não, vamos ver como é que está isso aqui, vou ver o que tem aqui dentro. Então, o médico pegou o saco ali, olhou, e esse médico tinha dado um jeito, não sabemos como, de ter com ele uma lagartixa morta ali, que quando ele pôs a mão dentro do saco com a sua luva, ali estava a lagartixa, e ele tirou dali o bicho morto, e falou, olha só, colocou dentro do vidro, mostrou para todo mundo, o paciente, a esposa, todos espantados, isso estava te matando. Pode ficar tranquilo, porque agora o senhor está curado, não tem mais nenhum motivo para o senhor estar desse jeito. E quando o paciente ouviu aquilo, o paciente descansou, diz a história, que ele dormiu durante quase 24 horas, e acordou bem disposto, pedindo para comer, e comia tanto, que o médico até achou que ele ia passar mal de tanto comer, mas a história termina aí, porque o paciente teve uma total recuperação depois disso. Bom, a história toda desse livro, Você é o Placebo, é que nós todos temos o poder de curar nós mesmos, através da mudança do estado mental, da mudança do pensamento. e nesse livro tem inúmeros casos e histórias de pessoas que não tomaram medicação nenhuma, mas apenas por acreditar que estavam tomando uma medicação poderosa, placebo, se recuperavam e sararam das mais variadas doenças, até mesmo câncer e tudo mais. tudo a partir de um estado mental. Mas o nosso papo aqui de hoje, eu gostei muito dessa história, por isso que eu quis compartilhar com vocês. O nosso papo é você. O que você acha disso? Você acredita em magia, em trabalho espiritual? Pessoalmente, eu acredito muito no poder desse equipamento aqui que nós temos chamado mente. A mente tem um poder absurdo. No livro, o doutor Joe Dispenza diz que quando a gente se coloca mentalmente num estado de positividade, de acreditar na saúde, de acreditar nas coisas boas da vida, na magia positiva da vida, a gente pratica essa magia com a gente mesmo e a gente produz substâncias, sendo a principal a dopamina, que tem um efeito curativo em praticamente tudo e que tem a capacidade de mudar o nosso estado de vida, de dentro para fora, mudando até a vida externamente. Então, eu vejo assim como a ciência, mostrando o que a espiritualidade sabe. É a visão científica de que quando a gente se coloca no lugar que a gente pertence, que é como extensão de todas as qualidades divinas, nós somos a extensão do poder de manifestar a vida que a gente quiser. Nós somos a extensão da paz profunda, a extensão do amor, da sabedoria e quando a gente se coloca nesse lugar, a nossa saúde e a nossa vida se transforma desse jeito. Mas, e sobre os trabalhos espirituais? Pois é, talvez o oposto também seja verdade. E quando a gente põe toda a nossa intenção no negativo, o negativo, às vezes, acontece. Para nós mesmos, para os outros e para o mundo. E o que é que a gente escolhe? Onde a gente escolhe colocar a nossa atenção, a nossa crença, a nossa energia? Naquilo que é bom, naquilo que é positivo ou naquilo que não é? Onde que a gente escolhe? Então, se há magia na vida, eu acredito que há sim. de todas as formas, a minha escolha é fazer magia do bem e a sua. Que você tenha um final de semana mágico e que você possa transformar o seu mindset, os seus pensamentos para fazer magia do bem para você e para todo mundo à nossa volta. Um beijinho para você! Que você tenha